Ae galera, pelo somzinho da intro você já sabe que é um novo jogo da Supercell, esse jogo se chama Everdale O jogo aqui pra quem não conhece é um jogo de construção e cooperação pra sua vila estar crescendo, atingindo níveis maiores E assim liberando mais quests pra você ter mais coisas pra fazer É um joguinho de manutenção e criação e evolução, então você vai sempre evoluindo pra estar liberando mais coisas pra estar fazendo E assim vai ficando mais forte sua vila, seu vilarejo O legal desse jogo é que ele traz um aspecto mais cooperativo e familiar, né? Não é tão competitivo em termos de guerra, nada Você acaba não perdendo recursos, você acaba não... você sempre vai estar sempre só evoluindo Não tem aquela... eita Vamos lá O início do jogo aqui eu trouxe só a intro rapidinho pra estar fazendo aqui Eu já estou com uma vila um pouco mais avançada Você vai convidando amigos, né? Você convidando amigos é que se torna mais fácil Porque é um jogo cooperativo e seu vilarejo ele começa pequeno E assim você vai crescendo É bem simples que você clica onde aparece aqui a pessoa, você vai lá, aperta nela, ela vai e começa a fazer ação Então é um jogo bem simplesão, né? Aquele jogo de criação bem intuitivo Então, por mais que seja da Supercell, não tem nada envolvido guerra, nem batalhas, nem nada, né? Esse aqui eles trouxeram um tema diferente pra estar só evoluindo e ficando com os amigos E sua vida se tornando cada vez mais forte Esse jogo está na região do Canadá e em alguns outros países, né? Então o que acontece? Você não consegue... você vai precisar estar baixando... usando o VPN, né? Pra estar baixando o jogo Você só precisa baixar ele da Play Store do Canadá, basicamente Você conseguindo baixar você vai ter que criar aquela outra conta e tal Tem vários outros vídeos aí na internet explicando como faz, né? Mas basicamente é isso Você cria uma conta Aí acessa com o VNP lá do Canadá Baixa o jogo Aí assim que você baixar o jogo Você entra na conta Depois disso você já pode desabilitar o VPN E você vai poder usar mesmo assim uma conta brasileira Tipo a conta natural que você usa aqui, sabe? Então o jogo é bem simples Você vai evoluindo e traz uma temática diferente, né? Que é só evolução, não tem guerra Então é bem legal também, né? Tipo você trazer os amigos Existem vários vales brasileiros já que estão muito fortes É legal você entrar num vale forte Quando você já está um pouco mais forte Por isso que é bom você estar crescendo com seus amigos Pra posteriormente entrar num vale mais forte Porque você entra num vale forte Acontece que você não tem como contribuir Pro vale crescer tanto E aí naturalmente as pessoas vão te quicar, né? Se você entrar num vale muito forte Assim que você não vai ter como contribuir Porque aqui tem os limites das ações que você pode estar fazendo 5 madeiras, 5 sopas e 3 mil de dinheiro Aqui no canto superior direito Aí tem as coisas que você pode estar fazendo Então, e aí o que acontece? Quando você vai liberando mais coisas, né? Mais atividades pra estar fazendo E são coisas que determinam... É por nível, né? Você vai liberando aqui nas pesquisas, né? Várias coisas Tanto mais casinhas e mais... Mais gente pra estar fazendo mais coisas, né? E assim como outras atividades Como cerâmica, ornamentos Meias, sabe? Você produz e você faz... Você tanto faz a manufatura quanto a produção, né? Então é bem legal Esse tipo de jogo, assim, pra quem gosta, né? Então é um tema um pouco diferente aí, né? Das coisas que eu trago Porque... Eu posto poucas coisas Então qualquer coisa que eu trago é diferente Ai, ai... Enfim Você vai pesquisando as coisas Vai ficando mais forte Vai evoluindo, né? Não tem essa de mais forte Porque é a mesma coisa Não tem como a competição de forte ou fraco aqui, né? Tem quem pode fazer mais coisas Por isso que é necessário você ter mais amigos Pra estar liberando as coisas junto Que assim você pode entrar num vale mais rápido, mais forte, né? Tem como você convidá-los E você acaba ganhando gemas, né? As gemas você pode... Daqui a pouco eu libero Eu ainda não liberei porque tô bem no começo Eu tenho uma vira um pouco mais forte já Aí daqui a pouco eu trago Um outro vídeo mostrando, né? Aqui só pra mostrar o início e tal Como faz e... E logo em seguida eu já posto um outro vídeo aí Pra você estar vendo uma vira um pouco mais evoluída Nada demais Eu vou ter deixando na descrição também O link pra que... Caso alguém queira entrar pela... Pelo meu... Pelo meu convite Mesmo assim você vai ter precisado Eu convidando Você vai ter que ter uma conta no Canadá Lá no... Com o VNP ativado Pra estar baixando o jogo Aí... Você já começa e ganha 100 gemas Que daqui a pouco você vai poder estar gastando E quando você atinge Na pesquisa Aqui o Welder, né? O Vale Quando você chegar no Vale Eu também vou ganhar 100 gemas, né? E essas gemas são legais Porque você consegue Contratar mais jogadores, né? Mais playerzinhos Pra estar te ajudando Cada vez mais, né? E... Meu, eu acho que eu tô com 6 na outra vila lá E... Eu tô com 6 na outra vila lá E ainda falta, sabe? Mas é isso, né? Basicamente é isso o jogo Eu vou estar mostrando uma vila mais forte No próximo vídeo Aí... Vocês vão ter uma noção melhor do jogo aí Tá bom? Beleza, galera? Valeu! Falou!